Olá, galera, meu nome é Patriota e vamos lá. Vamos fazer uma defesa aqui. Routes 66. Rota 66. Olha a nossa compa como é que tá. Estamos full master aqui praticamente. Do outro lado temos grandmaster, temos tudo. Acho que vai ser uma partida disputada. Eu acho que eu já joguei com a maioria desse pessoal que tá aqui, mas eu não tenho certeza. Vocês provavelmente sabem quem são. Dos vídeos. Mas vamos lá. Estão sendo partidas boas hoje. Estão sendo sete partidas que eu tô gravando as seguidas. Apesar das derrotas, as partidas que foram vitórias foram muito boas. Caralho. Uou, quase que eu caio. Maluco, aqui é o Soldier Aranha. Ah, não. Caralho, tinha um dano bem massa. Tá muito mal. Ah, não. Merda. É, vai ter que jantar. Pode jantar aqui, deve preocupar com o pessoal que tá fazendo. Os caras não tão caindo, mané. Dois K de dano já, maluca. Calma, calma. Tô chegando, tô chegando. Vamos contestar ou não? Fudeu, é em cima. Que isso, velho? Pra que? Pra que isso, Rain? Pra que galera, Rain? Pô, o Rain cagou ali agora. Cagou e acabou bonito. Putz. Mas será que é outra partida? Pra que ele deu essa investida, cara? Fudeu comigo. Hanzo, ao seu serviço. Eu pulei no Fire Strike. Parabéns, Fadrata. O Soldier dos Caras tá botando um dano... Merda. Vacilei. Vacilei, vacilei bonito. Foi falar. O Soldier dos Caras tá botando um dano fudido. Socorro. Socorro. Bate no escuro deles. Socorro, mano. Socorro. Agora, a dúvida. Ulta ou não ulta? Peguei o Deu e o High Ground pra ele. Pelo amor de Deus, Rain. Tá aqui, tá aqui. Boa, galera. Volta a posição com calma. Vamos jogar com calma. Que que foi isso, cara? Ela tá de ult. Ela deve tá de ult, hein? Linda, galera. Linda. Tá bonito. Onde... Onde é que ela tá? Tá embaixo. Nossa, tá com dano, hein? Não, não, não. Caralho. É foda, cara. É um tirinho dele. Vamos ver, vamos ver. Porra, mas mudou o jogo aqui agora. Aquela investida do Rainhide, ele cagou demais pra mim, cara. O Soldier ficou livre pra tirar em mim. Eu tava dando, dando no Soldier bem. Calma, 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 adivinha, calma, adivinha. Mas eu sabia que esse... Olha... Não! Porra, ele veio muito na cara de pau, cara. Não acreditei que ele ia fazer isso, não. Soldier vindo pela esquerda. Provavelmente tem ult. Ó. Eu avisei. Pelo menos eu dei a call. Linda, linda. Ninguém morreu. É só morrer um. Tá bom, tá bom. Ah, mano. Por quê? Caralho, três ult, cara. Fudeu, eles anularam o meu ult com três ult, mano. Só me agrupa, cara, que a gente acontece com a cara. 10 segundos, resta. Pô, eles não podiam pegar esse ponto, cara. Vai. Não acredito. O meu ult é quase pronto. Boa, tentei. Galera, vocês vão ter que confiar em mim. Vocês vão ter que pegar um Bastion? Não. Eles tem Ana e Lucy, né? Beleza. Gol em cima. Tá de boca. Beleza, direito. Tá bom, tá bom. Recuaram. Não. Merda! Beleza, ela correu pro lado errado. Elix. Morto. Ou não. Mostro eu. Elix. Elix. Oi, galera. Isso aí. linda time linda me passa aí o facebook todo mundo que eu dou um beijo na boca de todo mundo eu nem ouviu a brincadeira tá brincadeira então levem estão a sério assim cara olha lá vambora eu vou tentar desestabilizar eles atras e aí opa o decon alô cara entraram no chat agora galera eu vou pular lá já me dá o cheiro de cara o cara pegou a anna tava de sária saia tá temos rain agora o diva vamos junto então cara todo mundo junto é tu vai tá é tu vai tá sem shield hein o macacão é não tem problema eu vou pular dando não 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 eu vou ficar eu vou focar os hitlers eu vou tentar distrair o que eu posso então eu vou pular nas hitlers também eu vou pular aí todo mundo né mas vamos matar essa galera rápido o negócio é a gente chegar com o carro na curva rápido logo ali que aí é um wipe a gente já quase encosta o carro mas eles conseguiram levar até o segundo o terceiro ponto quase não tem sido não eles passaram no segundo ponto né cara o ideal seria se eles não conseguissem passar mas tá boa cara a partida tá boa bora galera bora galera bora galera bora galera bora 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 tem um godo em cima cara filha da puta na esquerda atrás de vocês tem um rodo tem um rodo na frente de vocês na ponte tem um rodo na frente de vocês na ponte tem um rodo na frente de vocês movendo o piloto me desistiu me tem que tirar o rain cara se eu conseguir tirar esse rain Jesus morrer caralho ou nossa não tô conseguindo não tô conseguindo jogar mané nossa não tô conseguindo não tô conseguindo jogar mané nossa senhora a grupa a grupa a grupa a grupa tô conseguindo por quê? não tô conseguindo jogar mané vai embora por quê? vamos andar pra cá Tá complicado. Ah, não voltei no tempo. Merda! Tá complicadíssimo, cara. A Ana caiu, mas não deu pressão, cara. Fiquei sem vida há muito tempo ali, cara. Acreditando nisso, cara. Tem um Soldier agora, beleza. Melhor. Tá foda, cara. Tem que ter mais DPS. Golda em cima de novo, cara. A gente tinha um caraca do saco, cara. Ó o Golda atrás, Golda atrás. Rilex, filho da puta. Aí, carro, 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 carro. Só tirar D.Va. É só tirar D.Va. É só tirar D.Va. É só tirar D.Va. Mata o bordo, gente. Não ignora o cara, não. Não pegou, velho. Carros full-time. É só tirar D.Va. É só tirar D.Va. Boa, né? Ah, porra. É só tirar D.Va. É só tirar D.Va. Não pegou. É só tirar D.Va. É só tirar D.Va. Não pegou. Não pegou muito, cara. Não pegou. Eu vou cair. Eu vou cair. Mal calculado. Deixa ela. Carro full timer. Eu vou cair. Não, acredito que a saúde pegou ali. Caralho, essa diva onou. Diva onou. Queria pegar pelo menos um... Um stack ali. 3, 3, 3, 3, 3. Um mais, um mais. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eles estão sem rain. Tem que voltar. Que confusão. Ah, lag. Que confusão. Ah, lag. Lag, lag. 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 Ah, não. Eu tenho que tirar a Ana. Eu tenho que tirar a Ana. Eu vou te dar um pouco. Calma, ri a grupa, dá pra gente voltar. Ok, re-rub, re-rub. Liva, die, die, die. Liva, die, die. Eles perdiam todas as ultis. Eles têm não ultis, eles têm não ultis. Espera. Espera, espera jantar todo mundo. Espera, espera, espera jantar todo mundo. Eu tenho que tirar a Ana. Ok, gol, gol, gol. Vai, vai, vai. Gastou o pote. Ah, 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 tá descalou. Caralho, a mané não me erra, mané. Caralho, a mané não me erra, mané. Ah, ah, ah. Não, ah. Não, ah. E aí, aflame que jogou, mané. E aí? Que jogou... F***ing Game Boys Vem para o Reinhardt, galera, aí. Boa. Tava tancando pra caralho. Muito boa, time. Caraca. Sua. Sua. Como é que vem? Falei, cara, vocês vão ter que confiar em mim, galera. Deixa eu ir de tracer. Cara, cadê? Cadê a raquete? Puta, minha raquete não tá aqui, cara. Tá ali atrás, merda. Passou um mosquito voado aqui. Bom, tá lindo. Lindo. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Partida tensa. Tensa a partida, amigo. Como é que foi tensa essa partida? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Solo 8, o Ben Master. Será que a gente consegue fazer nesta season? Quem sabe. Quem sabe. Já falei pra vocês. Eu vou jogar perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. Não importa. Pra gente tentar pegar mais uma arma e mais o bônus do final da temporada. Aproveitar que eu estou podendo jogar bastante. Isso aí, galera. Gostou do vídeo? Likes. Deixa o seu comentário abaixando o que você achou da nossa play. Se inscreve no canal, se ainda não esqueçam de perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Adeus. Adeus. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal.